Raíssa sofria com enxaquecas. O problema que antes parecia normal foi se agravando até o ponto dela não conseguir mais desempenhar suas atividades cotidianas, por consequência das fortes dores. Os últimos dois anos ela vinha com mais frequência, eu sentia todos os dias. Algumas vezes era intensa, dor de cabeça intensa, e aí eu tinha que baixar o pronto-socorro para poder tomar medicações injetáveis. E aí isso atrapalhava muito a minha qualidade de vida, eu deixava de trabalhar, de estudar, de fazer qualquer coisa, quando eu estava em crise de dor de cabeça, de enxaqueca. Além das enxaquecas, as dores de cabeça podem ser causadas por uma série de fatores. E nossa equipe conversou com um médico neurologista, que é especialista no assunto. Neurologia é a especialidade médica que trata de doenças do sistema nervoso. Dores de cabeça são extremamente frequentes na nossa população. É uma das causas mais comuns de procura a um ambulatório, a um consultório de neurologia. E também é uma causa comum de procura a médicos de forma geral, a serviços de pronto-socorro, de pronto-atendimento. Existem mais de 150 tipos de dores de cabeça e, como existem muitos tipos de dores, muitos tipos de cefaleia, é importante que o paciente, quando estiver tendo dores de cabeça, ele procure um médico, procure de preferência um especialista, um neurologista, que vai examiná-lo, que vai ouvi-lo e que vai chegar ao diagnóstico correto do tipo de dor de cabeça que ele tem, para que, sabendo o diagnóstico correto, ele possa, então, fazer o tratamento para aquele paciente. Quais são, geralmente, o que as pessoas mais sentem, o que é mais comum, essas principais causas que as pessoas procuram? Perfeito. De todos esses mais de 150 tipos de dores de cabeça, sem dúvida nenhuma, a mais comum de todas é a dor de cabeça ou cefaleia do tipo tensional. Muitas vezes as pessoas acham que a enxaqueca é a mais comum de todas. Na verdade, a enxaqueca fica em segundo lugar. Ele explica sobre a dor de cabeça tensional, que é o tipo mais comum. É uma dor, normalmente, que envolve toda a cabeça do paciente, é uma dor, normalmente, em peso, ou em aperto, que aperta a cabeça. Normalmente, não são dores muito fortes, normalmente, são dores de leve a moderadas. A segunda mais comum é a enxaqueca. A enxaqueca é mais conhecida porque é uma dor um pouco mais forte. Muitas vezes ela aparece de um lado só da cabeça. Ela é uma dor latejante, pulsante, na maioria das vezes. E é uma causa importante de falta ao trabalho, é uma causa importante de morbidade. Leva, realmente, a uma qualidade de vida prejudicada. Prejudica bastante a qualidade de vida da pessoa. É muito comum em mulheres jovens. Doutor Alex explica o momento que uma dor de cabeça pode significar uma doença mais grave. Sendo assim, a hora certa de procurar o neurologista. Existem alguns sinais, que a gente chama de sinal de alerta, ou sinal de alarme, ou bandeiras vermelhas. Que, diante de algum destes sinais, pode significar que aquela dor de cabeça não é uma dor de cabeça comum, não é uma dor de cabeça simples. Ou seja, um médico precisa ser procurado para que aquela pessoa possa ser examinada. O primeiro deles é a primeira ou a pior dor de cabeça da sua vida. Então, se você nunca teve dor de cabeça e agora começou, pela primeira vez, com uma dor de cabeça muito forte, por exemplo, isso é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta é mudança no padrão da dor. Ou seja, sua dor de cabeça tinha uma característica e agora sua dor de cabeça mudou. Houve uma mudança no padrão daquela dor. É um outro sinal de alerta. Se você tem uma dor de cabeça associada com esforço físico, por exemplo, uma dor que é desencadeada por esforço, isso também é um sinal de alerta. A dor associada, por exemplo, ou desencadeada pelo ato sexual, por exemplo, também é um sinal de alerta. Ou se você tem dor de cabeça associada a um outro sintoma, por exemplo, se você tem dor de cabeça com febre. Os analgésicos vendidos em farmácias são rapidamente procurados pelas pessoas ao sentirem a dor. Ele explica a eficácia desse tipo de medicamento. Pessoas que começam a sentir dores de cabeça, essa dor apresenta algum desses sinais de alarme e a pessoa acha que é uma dor comum. Sentir dor não é normal. Tem que se procurar uma causa para essa dor. E muitas vezes a pessoa se automedica, que a gente tem que realmente orientar a população contra a automedicação. Então a pessoa toma um analgésico, se automedica e deixa de procurar um médico para que o diagnóstico correto daquele tipo de dor possa ser realizado e assim um tratamento adequado possa ser instituído. Para alguns tipos de dores de cabeça, como para enxaqueca, por exemplo, que as crises de dor são bem fortes, muitas vezes esses analgésicos comuns não funcionam. Eles não melhoram. Eles até melhoram um pouco, mas muito discretamente. Normalmente pacientes que têm enxaqueca, que têm dores muito fortes, elas precisam ir ao pronto-socorro para tomar remédio pela veia, que são remédios mais fortes e que têm uma ação mais rápida. E nesses casos os remédios por via oral, aqueles analgésicos simples de farmácia, normalmente não funcionam muito bem. Desta forma, ao procurar o neurologista, Raíssa deixou o antigo problema no passado e voltou a realizar suas atividades normalmente. Hoje eu sou outra pessoa, mal, tenho dor de cabeça, é uma raridade, eu senti hoje em dia e aí minha qualidade de vida mudou completamente.